E aí gente, seja bem-vindo a mais um vídeo de 100 dias aqui no meu canal E dessa vez galera, a gente tá continuando a jornada nesse mapa aqui do nosso querido Givaldão Estamos jogando os 300 dias na nossa fazenda padrão E pessoal, se tu ainda não olhou os 100 dias ou os 200 dias que a gente já postou no canal aí há um bom tempo atrás Tá passando aí na tela, dá uma conferida aí na descrição, vai estar o link dos dois vídeos Não faz sentido tu olhar direto os 300, então dá uma olhadinha no 100, depois no 200 E depois tu vem pra cá pro 300, porque daí tudo vai se conectar e vai fazer muito sentido Se tu já é inscrito no canal, considera já deixar o like agora no começo, também um comentarizinho pra mim saber que tu tá aqui Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí cara, ativa as notificações também Pra não perder nenhum vídeo aqui de 100 dias, também das outras séries que a gente tem Do Zero à Perfeição, série de Roots of Pasha e também outras coisas que aparecem aí no canal de vez em quando Bom galera, sem muita enrolação, hoje aqui a gente vai ter que fazer muitas e muitas coisas na nossa fazenda Porque a gente já tá bem evoluído, já tá bem rico, mas ainda faltam diversas e diversas coisas pra chegar na perfeição desse save aqui Então como eu fazia dias que eu não jogava neste lugar, eu passei primeiro pra relembrar o que tinha acontecido na minha fazenda E como que eu tinha deixado tudo lá no final dos 200 dias Comecei olhando meus baús pra ver o que eu tinha de item, também dei uma olhadinha nas cabanas pra ver o que eu tinha de máquinas e produções Passei pelos celeiros e galinheiros pra olhar os meus bichinhos e ver quanto tempo eu já tinha abandonado eles Já pelo mapa eu dei uma passadinha no Spy na pedreira pra verificar o que eu tinha feito por lá Fui lá na pedreira pra ver se tinha alguma coisa por lá, e sim, tinha mas era muita resina Mas a essa altura do campeonato e com tudo que eu tinha já lá em casa de resina Eu decidi manter as torneirinhas e voltar pro spa pra coletar as árvores que estavam por lá Eu colhi mais de mil madeiras naquele dia, o que já é um bom recomeço né E depois de terminar de replantar tudo que eu tinha por ali, eu voltei pra casa E gastei o restinho em todo do meu dia enchendo aqueles barris e jarras que estavam lá nas cabanas Comecei o dia 202 reenchendo aqueles barris com folhas de chá que ficaram prontas ontem E também fui lá comprar comida pros animais da Marni Mas eu nem me dei conta que eu já tinha alguma coisa pelos baús espalhados pela fazenda aí Fui e alimentei todos eles, agora eles não tão mais com fome Também eu aproveitei o balo do nosso reconhecimento de campo E fui lá no deserto pra ver qual que era a situação dele Mas pra minha tristeza, não tinha nada de árvores plantado por lá Então mais tarde eu passei no Clint pra comprar um pouquinho de carvão E eu comprei logo mil pra mim não me preocupar tão cedo com isso E aproveitei e fiz as últimas oito jarras e completei todo o layout da cabana Hoje era o dia do reconhecimento da ilha pra mim relembrar como é que tava as coisas por lá Então eu comecei meu dia cuidando das máquinas e animais E fui lá pra sentir a Caroline que tava de aniversário Ao chegar na ilha parecia que era a primeira vez que eu tinha pisado lá Porque eu já não tava me lembrando de nada Mas como a ilha tava cheia de plantações e muitos recursos Eu comecei a me lembrar aos poucos de tudo que eu tinha Aproveitei pra ir dar uma olhadinha no escritório da ilha E ele também já tava completo, então menos uma preocupação Voltei pra casa e peguei algumas mudas de árvores e fertilizantes pra floresta Entre aspas que eu vou fazer lá no deserto Mas antes de tudo eu comprei a receita do totem de teletransporte lá no deserto Que eu também preciso disso pra mim me movimentar mais rápido entre esses dois locais Terminei de plantar todas essas árvores que eu tinha Lá pelas 18 horas E também já fertilizei tudo Comecei o dia 204 com a nossa máquina de fortuna E depois fui dar uma olhadinha lá e coletar os animais também Até nasceu um novo bichinho nesse dia Eu terminei de fazer todos os afazeres coletando os animais maiores E colocando os itens pra processar E depois eu fui pro festival do gelo E falei com todo mundo pra ganhar um pouquinho de amizade E também participei da pesca no gelo Eu vou deixar um trechinho também de timelapse Durante o campeonato de pesca no gelo aí O dia 205 eu comecei com os cristalários Coletei e fiz mais dois pra colocar por ali Eu notei que faltam algumas barras de ouro pra mim Então eu vou derreter o que der E depois eu vou lá na ilha comprar um desconstrutor no Sr. Key Pra mim desconstruir aqueles aspersores de qualidade que eu não uso mais E pegar aquelas barras de ouro de volta Mais tarde eu comprei o desconstrutor e peguei uma missão no Sr. Key Já que eu tava por lá Depois eu colhi todas as coisas que tinham na ilha E replantei muitos inhame e coco que eu tinha também Depois eu passei o resto do meu dia lá no andar 81 das minas Pegando ouro e fibra Meia noite eu voltei pra derreter os ouros E depois eu fui dormir Já o dia 206 eu fui pegar aquelas barras de ouro que ficaram prontas E passei o resto do dia desconstruindo as aspersores E depois do dia todo fazendo isso Eu consegui fazer mais 15 cristalários e colocar na cabana Já no dia 207 as nossas cabanas estavam 100% prontas E isso irá nos render muito dinheiro no final do inverno Aliás Eu não sei se eu já comentei aqui Mas eu tô guardando todas as coisas pra vender no último dia A única coisa ruim de hoje É que eu não tinha frutas antigas o suficiente pra encher tudo de novo E as minhas esperanças são aquelas carambolas que tão lá na ilha Pra minha alegria Elas já estavam grandes hoje Então eu já colhi tudo e replantei Terminei de fazer esse plantio Um pouquinho antes das 15 horas E como hoje era quinta-feira Eu aproveitei esse tempo pra ir lá na Sandy E comprar solo foliar premium Que ela vende somente nas quintas Mas outra vez Eu nem notei que eu tinha um pouquinho lá na ilha Então se vocês viram Me desculpe Eu não tinha visto antes Desculpe Voltei pra ilha e fertilizei tudo que eu tinha por lá E nessa noite eu posei ali pela ilha mesmo Dia 208 eu voltei pra fazenda padrão logo cedo Porque tinha muitas coisas pra colher por lá Arrumei meu inventário Coloquei alguns artesanais pra desconstruir Ali naqueles dois desconstrutores que eu tenho E fui colher as plantações Eu até vou colocar um trechinho aí em time-lapse pra vocês verem Depois de colher, arar e regar tudo Eu calculei tudo que eu ia precisar de sementes E seria um total de 576 Então eu fiz tudo que eu precisava E comecei o plantio Também nesse dia eu cuidei dos animais E coloquei muitas coisas nas máquinas pra processar Ah, e eu lembrei também que eu precisava alimentar os meus animaizinhos No embalo das produções Eu enchi todas as jarras e barris com carambolas Mas eu separei 27 delas pra um propósito maior Que quem já manja de Stardew Valley Sabe do que eu tô falando No dia 209 eu separei muitas coisas pra uma série de objetivos O primeiro deles era ir lá na casa do mago Pra completar a missão dele Dar mais um presentinho também E por fim, construí aquelas cabanas de Junimos lá na fazenda E foi por isso que eu guardei as 27 carambolas ontem Depois eu fui cuidar da minha fazenda E colhi muitas frutas antigas Até vou botar outra time-lapse aí pra vocês verem E pra esperar até as 19 horas Pra mim poder completar aquela missão da Joji Eu fiquei fazendo sementes antigas Pra mim poder replantar elas na primavera Passou-se o tempo então E às 19 horas eu completei aquela missão da caçarola Lá na casa da Joji Dia 210 E nesse dia eu precisava terminar aquela missão do Sr. Ki Porque era o último dia pra mim terminar ela Senão eu perderia aquela recompensa Peguei as minhas joias E com o totem eu fui lá pro deserto Pra minerar o máximo possível Além de completar aquela missão Fica com um trechinho aí de time-lapse Deu descendo pelo menos até o andar 100 Tchau! 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 Tchau. E como vocês podem ver, às 14 horas eu consegui o primeiro fragmento prismático e ganhei um cristalário. Às 13h20 da tarde veio o segundo e eu quase morri. Um pouquinho depois, perto das 5, o terceiro fragmento dentro de um baú. Isso aí eu nunca tinha visto, hein? E às 18h eu consegui mais um fragmento prismático e matei muitas múmias. Um pouquinho depois, ganhei mais um cristalário e lá na noite, perto das 10h, eu consegui outro fragmento prismático, mas eu quase morri de novo. Depois disso eu gravei tudo pra vocês verem os apuros e os lucros que uma mineração bem feita podem trazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comecei o dia 211 arrumando toda aquela bagunça da mineração de ontem. E às 10h eu coletei uma cabana cheinha de coisas prontas. Depois disso eu fui lá na ilha pra coletar o que tava pronto. E às 14h eu voltei pra casa pra derreter alguns ferros e fazer alguns apiares pra colocar lá na ilha. Dia 212 eu fiz esses apiares pra colocar lá ao redor de rosas de fada que eu plantei na ilha. E depois de cuidar da fazenda, eu fui lá pra ilha então pra posicionar eles. Eu acabei encontrando uma noz aqui na região norte, então eu fiquei na dúvida se faltava ou não mais alguma. Então corri lá na casa do Leozinho pra perguntar pro papagaio. Fui lá consultar aquele medidor da perfeição na casa do Sr. Ki e já constava que eu tinha encontrado as 130 nozes. Então menos uma preocupação. Ah, ali também constava que eu tinha 98% dos peixes pegos. E notei também que o único que faltava era o Lenda. Então lá na primavera a gente vai poder pegar ele. Depois eu gastei o resto do meu dia lá no deserto cortando aquelas árvores. No dia 213 eu mandei a Rob melhorar minha casa. E depois disso eu fui dar um presentinho de adversário pro mago, já que eu quase nunca visito ele. E tinha que dar um jeito de fazer amizade. Também aproveitei pra pegar algumas resinas lá na pedreira. E depois, por fim, eu fui lá na ilha pra pegar o encantamento de rápido no machado. Que vai me ajudar a cortar aquelas árvores todas. E também já usei aqueles fragmentos de brasa que eu tinha pra encantar algumas outras ferramentas que eu mostrei aí pra vocês. Comecei o dia 214 coletando as diarras e dessa vez eu fiquei sem frutas pra processar. E eu vou ter que ir lá na ilha ver o que que tem. Com a ajuda do Star do Vale Predictor, eu abri uma grande quantidade de geodos desse dia. E encontrei os últimos 5 minerais. Logo em seguida eu já fui lá no museu pra doar. E com isso eu consegui a conquista coleção completa. E mais uma fruta estrela. Esse foi um dia muito especial. Como assim? Não entendi. Comecei o dia 215 lá na ilha, porque eu tinha dormido ali ontem, né? E recebi uma carta do Gus me pedindo um coco. Eu consegui um coco ali pela ilha mesmo, que tem em quantidades grandes. E quando eu completei a missão do Gus, eu me lembrei daquela missão que o Will havia pedido pra nós. Então, logo em seguida eu já pesquei um office e fui lá entregar pro Will. Mais tarde eu fui pra fazenda pra colher tudo que tinha pronto. E acabei essa colheita lá pelas 13 e meia da tarde. No mesmo momento em que eu encontrei uma cápsula estranha, que eu não lembro quando que ela caiu. Eu só encontrei ela aqui. Peguei as sementes que eu tinha e terminei de replantar tudo lá perto das 7 da noite. Acordamos debaixo de teto novo e com uma nova conquista também. Fui lá na cabana pra coletar aqueles vinhos que ficaram prontos. E nesse dia me deu mais de 200 unidades. Também fui lá na casa da Robin pra melhorar aquela cabaninha do meio. E por fim fui lá na ilha pra pegar um pouquinho mais de carambola e replantar algumas sementes por lá. Colhi e replantei tudo e vou deixar um trechinho aí pra vocês verem. Mentira! Antes de voltar pra casa, eu coletei 18 meias de rosa de fada, que valem bastante. Vale quase mil cada um. De volta em casa eu enchi aqueles barris que estavam vazios com as frutas antigas que eu peguei da estufa. E usei todas que sobraram pra multiplicar. E terminei essa multiplicação já era mais de 10 horas da noite. O dia 217 eu comecei lendo a nova receita e separando alguns presentes pra dar pro Kent e pro Alex. Fiz uma timelapse chegando lá no andar 100 da caverna da caveira pra completar uma outra missão. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Na cabana pra processar todas essas coisas dele Comecei o dia 248 com as fornalhas E foi a coisa mais linda de ver Essas 25 barras radioativas prontinhas Pra ser coletada Também colhi mais uma remessa de folha de chá ali na fazenda E cuidei dos meus animais Reabasteci e coletei todas as minhas jarras E já fui direto pro festival Chegando lá eu comprei algumas coisinhas com o Pierre E pedi pra dançar com a Halley Só pra vocês verem como o mundo dá volta Dia 249 eu fui lá na ilha E colhi muitas mangas, abacaxis e frutas Antigas Depois eu peguei outra missão lá no Sr. Ki E chegando na metade do nosso percurso até aqui Eu colhi quase todas as frutas Ki da missão E hoje eu consegui uma pérola no lago de peixes E olha, eu nem sabia que era possível isso Mas deve ser bem raro né Mas eu gostei Depois de cuidar da fazenda Eu dei um presentinho de adversário pro Pierre E consegui fazer mais dois cristalários No dia 251 ficaram prontas as últimas frutas Ki Que eu precisava pra missão Então eu já colhi todas elas e coloquei pra vender Depois eu coletei todas as cabanas de jarras E coloquei o que eu tinha pra processar por ali E também colhi as folhas de chá Às 11 da manhã eu dei uma passadinha no Clint E gastei uma nota viu Comprando ouro e carvão pra fazer mais cristalários Então já gastei o resto do meu dia derretendo essas barras por ali E às 10 da noite eu consegui fazer mais 10 cristalários E no dia 252 O último dia da estação Eu já comecei posicionando esses novos cristalários Que eu havia feito ontem E já completei todos eles com diamante Também coletei as máquinas de produção E muitos vinhos nas cabanas Pois hoje é o dia de vender tudo né Último dia da estação Até fiz uma timelapse vendendo todas as coisas aí pra vocês verem Depois de vender tudo Eu passei lá no deserto pra trocar mais de 300 jarras por escada E já fui direto nas minas pra completar a missão E eu vou fazer mais uma timelapsezinha aí pra vocês verem E aí E aí E aí E aí E aí E aí As 2h50 da tarde eu cheguei lá E já voltei pra casa pra dormir E o nosso lucro da primavera foram 4 milhões Um pouquinho mais do que na última estação Comecei o verão limpando todo o nosso solo pra encher com carambolas E depois de arar e regar Eu fui lá no deserto e comprei 600 sementes Pra plantar na primeira quinzena do verão E também fiz uma timelapse plantando tudo Pra vocês verem que coisa mais linda Antes de terminar meu dia eu coloquei algumas folhas de chá nos barris Pra mim poder fazer um pouquinho de chá amanhã No dia 254 eu amanheci na ilha pra coletar as coisas que estavam prontas por lá E também pra tirar as árvores daninhas porque elas se espalham e estragam a plantação Não pode esquecer de vir aqui de vez em quando Depois de colher tudo eu dei uma passadinha na casa do Sr. Key E comprei todas as receitas que eles tinham por lá E também comprei a última alma da galáxia pra minha espada Em seguida eu subi no vulcão e fiz a lâmina do infinito Que é a melhor espada do jogo Comecei o dia 255 coletando os chás que ficaram prontos E já coloquei um monte de fruta antiga nesses barris Terminei de cuidar das 3 cabanas às 10h40 da manhã E depois disso eu fui lá pra Caverna da Caveira Pra completar a missão do Sr. Key Que era de chegar até o andar 100 sem comer nada Mas usando a escada é muito fácil né Então eu deixei uma timelapse aí pra vocês verem essa moleza da minha vida Então eu deixei uma timelapse aí pra vocês verem essa moleza da minha vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí As duas e meia da tarde eu terminei de completar isso daqui Mas eu tive que voltar o vídeo ali pra vocês verem o tanto de vídeo que tinha no andar 72 E eu confesso que eu nunca tinha visto tanto assim Logo cedo no dia 256 eu derreti mais um pouquinho de barra de ouro pra fazer cristalário E depois eu fui cuidar dos meus animais e fazer um pouquinho mais de artesanal com os recursos deles Dei uma passada na guilda pra ver como é que tava os nossos progressos de erradicação E aparentemente falta apenas os monstros da Caverna da Caveira Depois de olhar então o que que faltava eu me preparei e fui matar um pouquinho mais os monstros Até fiz uma timelapse com uns momentos matando esses monstros que faltavam E pra terminar o dia eu botei uma mini timelapse aí Mostrando pra vocês como é que foi o final desse dia Comecei o dia 257 arrumando o inventário da mineração de ontem E coletei mais de 80 trufas que os porcos acharam Às 10h40 da manhã eu peguei a missão de ovos do Gus E dei uma passadinha lá na ilha pra presentear o Leozinho Ah eu também fui lá comprar algumas coisas na casa do Sr. Kim nesse dia No dia 258 eu comecei repondo aquelas jarras E mais tarde eu coletei os ovos pra completar aquela missão do Gus Passei na guilda mais uma vez pra verificar o andamento das missões E eu consegui o telefone do Marlon que é uma das recompensas ali da erradicação Agora eu posso ligar de casa pra ele pra recuperar um item perdido por exemplo Voltei pra Caverna da Caveira pra matar esses monstros E eu fiz uma pequena timelapse aí mostrando pra vocês Logo no andar 7 veio um andar de dinossauro que é aquele andar infestado Então eu fiquei entrando e descendo até esse andar Pra mim conseguir terminar a missão de matar a Pepper Hex Que era uma das metas de erradicação lá da guilda Então eu usei dessa vantagem de hoje E por incrível que pareça Às 18 horas eu completei a matança das múmias E um pouquinho depois Às 19h20 Eu terminei a matança dos Pepper Hex E agora só nos faltam aquelas serpentes voadoras E a gente vai zerar a guilda Já no dia 259 eu coletei aquelas joias lá na cabana Coletei os covos E as máquinas que estavam prontas Depois eu passei na Robin pra melhorar minha cabana E já que eu tava ali pelas montanhas Eu passei na guilda pra ver o que que faltava E faltavam apenas 121 serpentes E a gente vai acabar com a guilda Como recompensa daqueles que a gente terminou antes Eu ganhei dois chapéus novos Fui lá no deserto e troquei centenas de joias com a mercadora E às 22h eu encerrei a minha sessão nas minas E já adiantei mais um pouquinho das matanças de serpente Amanheceu no dia 260 e eu já fui direto na guilda Pra ver quantas serpentes faltavam E faltavam 73 apenas agora Depois eu dei uma passadinha na ilha E peguei a missão do Junimo Kart Antes de ser orqui E cara como eu passei raiva tentando fazer essa missão Eu até tentei completar ela ali no Gus Mas tava tão difícil que eu acabei desistindo Depois disso eu coletei mais de 200 trufas lá nos porcos E completei a missão dos alvos também No dia 261 eu separei alguns presentes pra levar pros moradores E logo em seguida eu fiz uma timelapse aí Que vocês vão ver já já entregando os presentes de cada um deles Terminei o último presente ao meio dia Lá no deserto entregando o presentinho da Sandy E de volta em casa eu separei os presentes que faltavam E fui fazer uma segunda ronda de Papai Noel E essa segunda ronda eu terminei às 4h40 da tarde O dia 262 eu comecei na ilha Já tomei meu cafezinho da manhã E em seguida eu fui colher tudo que tinha pronto E era bastante coisa Depois de coletar tudo eu fui lá dar um presentinho pro Leozinho E voltei pro vale pra coletar os barris Depois eu coloquei alguns itens pra vender E fui lá na ilha pra encontrar com a Maru e dar um presente pra ela Aproveitei que o Gus tava por lá E já comprei uma das receitas que a gente precisa pra perfeição No dia 263 fiquei derretendo algumas barras até a hora do Luau E ao meio dia eu fiz mais alguns cristalários Já aproveitei e peguei um abacaxi de qualidade de ouro pra colocar na sopa Depois disso eu já posicionei e enchi todos aqueles cristalários que eu tinha feito E já lá no festival eu conversei com todos Comprei umas coisinhas ali no PR Coloquei aquele abacaxi na sopa Assisti a cena do governador E de quebra a gente ganhou 120 pontos de amizade com todos os moradores Porque recebemos a melhor resposta do governador Comecei o dia 264 coletando mais de 100 trufas de novo E também já tive que vender uma vaquinha ali pra dar espaço pra um novo avestruz nascer Coletei todos os animais hoje Já comecei a produção dos itens dele Depois eu fiz mais 10 cristalários com os materiais que eu tinha E já posicionei dentro da cabana Coloquei joias também O resto do dia eu fiquei cuidando das máquinas e produzindo Tentando colocar tudo em dia O dia 265 foi dedicado pra uma decoraçãozinha Eu fiz uma decoração de aquário dentro de uma das cabanas E eu achei bem bonitinha Até vou mostrar uns trechos aí pra vocês a seguir Mentira! O dia 266 ou dia 14 desse verão Era dia de colher muitas carambolas Mas pra mim a testreza tava chovendo E os junimos não trabalham dia de chuva Que testreza! Colhi tudo né Não tive muita escolha E com aquelas sementes que eu tinha lá na ilha Eu replantei tudo E terminei lá perto do meio dia Pois como eu tava de bom humor Eu fui lá no Gus pra tentar terminar a missão do junibucarte O que foi uma perda de tempo De volta em casa eu colhi as frutas antigas Na estufa e depois eu renovei as jarras Coletei as trufas e leites dos animais maiores E por fim coletei todos os ovos lá nos galinheiros Pra terminar o meu dia eu coloquei tudo pra processar E já coletei alguns covos que estavam prontos por ali Já no dia 267 Eu comecei coletando as pilhas que vieram na tempestade de ontem E também fui lá cuidar da ilha um pouquinho Já peguei uma missão nova no Sea Orki Que eu completei imediatamente Voltei pro vale e peguei uma missão de matar 50 espíritos da poeira Que eu já fui pras minas pra fazer Nesse dia eu matei metade delas E eu vou terminar num outro dia aí pra não ficar tão enjoativo Comecei o dia 268 cuidando dos animais E às 21h30 eu fui lá de novo bugar Robin Pra ela melhorar nossa casa Eu gastei 100 mil ouros apenas pra fazer uma adega pra nós Não foi preciso de nenhum recurso Depois de falar com ela Subi na pedreira pra coletar aquelas resinas E já aproveitei pra cortar as árvores de lá E consegui um pouquinho mais de madeira Depois de cortar tudo eu replantei Comecei o dia 269 com muitas joias pra coletar E depois de coletar tudo Eu fui lá coletar também todos os vinhos prontos na outra cabana Fiz uma pequena timelapse aí mostrando pra vocês Eu enchendo todas as barris e jarras com carambola Depois eu coletei de novo mais de 80 trufas Nossas porcos estão muito eficientes Mais tarde depois de terminar todos os cuidados da fazenda Eu peguei os diamantes que eu tinha E fui dar presente pra todo mundo Fiz uma breve timelapse aí mostrando pra vocês Todo mundo que eu consegui dar presente Amanheci na ilha e tinham muitas coisas prontas por lá Terminei de colher tudo às 7h30 da manhã E já voltei imediatamente pro vale Chegando em casa eu fui cuidar das galinhas E depois de terminar todos os cuidados da fazenda Eu observei quais que eram os moradores Que eu tinha menos amizade E fui pegar alguns presentes amados por eles Pra dar pra eles pra gente aumentar um pouquinho a amizade Fiz uma pequena timelapse de novo Entregando esses presentes E às 6h da tarde Eu terminei toda a minha jornada Comecei meu dia 271 tomando meu cafezinho da manhã E me deparei com a nossa adega pronta Imediatamente eu já fui lá pegar aqueles queijos De qualidade de ouro que eu tinha lá na rua E coloquei eles pra envelhecer Já que qualidade de ouro leva apenas 7 dias Pra ficar de qualidade de irítio Como sobraram 16 queijos de ouro ainda Eu fui ali no meu inventário e fiz mais 16 barris E já coloquei na adega Depois disso eu coletei as joias na cabana E lembrei de fazer mais cristalares Por isso então eu já coletei aquelas barras de ouro que estavam prontas E fui lá em casa pra fazer mais cristalares Infelizmente só rendeu 5 Mas melhor do que nada né É verdade Então já peguei os minérios e carvões E fui lá derreter mais ouro Posicionei aqueles novos cristalares E coloquei alguns diamantes deles Fiz uma pequena timelapse coletando as trufas E mais um dia a gente conseguiu mais de 80 trufas Os porcos estão trabalhando demais galera E de novo eu fiz uma timelapse Sim, mais uma timelapse Mas agora é pra mostrar pra vocês os NPCs que menos tem amizade E também fui pegando alguns presentinhos pra eles Então como vocês puderam ver aí Eu separei tudo que precisava e já saí pras entregas Às 7h20 da noite eu terminei toda minha missão Papai Noel Comecei o dia 272 lá na ilha E depois de tomar meu cafezinho da manhã Coletei os meios de fada que eu tinha E já voltei pra fazenda do vale Chegando lá Coletei os itens animais e fui processar na cabana E a decoração da minha cabana bugou e ficou igual a da aquário Não sei porque aconteceu isso Também não sei Depois de coletar e encher as jarras E aparentemente todas as minhas cabanas bugaram né É Eu fui lá cuidar dos meus galinheiros e processar todos os produtos dos animais No dia 273 comecei coletando as joias na cabana Algumas pilhas que tinham pelo mapa E também os colos Depois disso eu limpei todo o caminho que eu tinha Pra que as minhas árvores de cogumelo pudessem se proliferar Ah eu também coletei na estufa as frutas antigas que ficaram prontas Terminei de guardar as coisas nos baús E fui lá na Robin pra aprimorar minha casa mais uma vez E também pra mandar ela fazer uma casa nova pra Pan E pra finalizar o dia eu fiz uma timelapse Terminando de completar a missão de matar os 40 espíritos da poeira Comecei o dia 274 lendo as minhas cartas E presenteando o Leozinho pra ganhar mais amizade com ele Também peguei a missão do desafio Famento do Sr. Ki E fui lá em casa pra pegar um presentinho pro anão Logo depois eu já dei esse presente pra ele De volta em casa eu coletei as folhas de chá Os lagos de peixes Os galinheiros As trufas E o celeiro E de novo deram mais de 80 trufas Ao meio dia depois de processar alguns itens e organizar os baús Eu terminei tudo Mais tarde eu peguei a missão de coletar mil pedras pra Robin Já fui direto lá no andar 1 das minas pra coletar algumas pedrinhas cinzas E também as pedras grandes que sempre vão dropar pedra Até deixei uma timelapse aí pra vocês mostrando como é que eu faço E como vocês puderam ver eu peguei metade do objetivo facilmente No dia 275 decidi que eu ia descer os 100 andares pra missão de Sr. Ki Então logo cedo eu fui pro deserto com um totem E comecei a descer com escada Eu até consegui alguns itens pelo caminho E deixei uma pequena timelapse aí pra vocês verem É mentira Ao terminar os 100 andares eu havia ganho bombinhas, megabombas, turbante e hominigeudos Já no dia 276 comecei coletando as folhas de chá E depois de muitas joias na cabana Eu acabei descobrindo que as pedras que eu pego no desconstrutor Valiam pra aquela missão da Robin Então eu só esperei mais uma horinha e já consegui terminar a missão dela Mais tarde, depois de terminar tudo Eu notei também que ficou sem uma fruta ali numa jarra Então fique calmo Eu não vou provocar o seu toque Já voltei e coloquei uma fruta ali pra ficar perfeito o layout Ao terminar de fazer tudo isso eu fui lá coletar as trufas E hoje foi bonito de ver, hein Consegui mais 116 trufas O que vai me render mais de 145 mil O dia 277 era pra ser um dia comum, sem missões Então eu comecei coletando os animais Coloquei alguns produtos pra processar na cabana Saí pra cidade e me deparei com a cena da reforma da casa da Pan E essa eu fiz questão de deixar aí no vídeo pra vocês verem O que vai me render mais de 145 mil O que vai me render mais de 145 mil E sinceramente essa é uma das cenas mais importantes As mais fofinhas do Stardew Valley Mas seguindo meu dia, chega de emoções Fui lá na casa da Maru pra dar um presentinho pra ela E completar uma missão Amanheceu o dia 278 chovendo E eu comecei tomando meu cafezinho da manhã E verificando quem eu ainda precisava fazer amizade Depois eu fiz um tour entregando os presentinhos pra eles E acabei tudo às 13 horas da tarde Voltei pra casa, coletei as joias, folhas de chá, árvores E como fazia um bom tempo que eu não entrava na caverna Eu fui lá ver e ela tava lotada de frutas Na madrugada deu aquela cena da casa na árvore pro Léozinho Então logo a gente vai ter novidade no vale Comecei o dia 279 com a última safra de carambolas prontas E dessa vez eu deixei os geninhos colherem E eu fui cuidar dos covos e máquinas enquanto isso Depois eu fui lá cuidar dos animais maiores E nasceu mais um avestruz Coloquei outro ovo pra chocar E já fui pra rua coletar as trufas Após isso eu fiz uma timelapse coletando e enchendo as jarras E fui lá coletar os galinheiros E nasceu mais um lagartim Depois de cuidar de tudo Eu fui lá nas montanhas pra investigar sobre aquela nova casinha do Léo E também já aproveitei a viagem e mandei a Robin fazer alguns atalhos pelo vale No dia 280, o último dia do verão Comecei fazendo mais 5 cristalares Já fui lá na rua e posicionei eles na cabana Depois eu colhi as folhas de chá As últimas do verão E já que não dava pra eu ir pra ilha hoje Porque a praia tava sendo preparada pro festival Eu fui trabalhar na estufa No fim do dia eu vendi uns porcos Que estavam na mesma cabana dos avestruz Pra dar espaço pra eles E fui lá no festival Comecei o outono com a clássica limpeza de terreno Que vocês bem sabem como funciona Depois eu arei todo o solo E comprei 3 variedades de semente pra plantar por aqui Foram berinjela, oxicoco e abóbora Depois eu passei no quadro de pedidos especiais E peguei a missão de pesca E de volta em casa eu terminei de replantar tudo às 6 da tarde Comecei o dia 282 na fazenda da ilha Coletando algumas mangas, bananas e meias de fada Depois de colher tudo Fui na casa do Sr. Key Pra pegar uma missão Peguei aquela dos farangamentos prismáticos de novo Que é a mais fácil de fazer E agora que o Léozinho mora pelo vale Fica um pouquinho mais fácil eu dar presente pra ele Já aproveitei e dei um presentinho de aniversário pra Penny também Comecei o meu dia 283 Separando presente pra todo mundo Que eu ainda precisava fazer amizade E depois saí pra presentear eles Voltei pra casa depois de terminar tudo E coletei aquelas joias na cabana Depois eu saí pra ver os atalhos que a Robin havia feito pelo vale E de volta em casa eu coletei mais de 100 trufas pelo chão E todas as cabanas estavam prontas Que eu já coletei e enchi tudo com frutas No dia 4 choveu E eu comecei renovando as fornalhas E depois já fui lá nos animais maiores Pra coletar aquelas trufas que estavam pelo chão Os leites e ovos de avestruz também Ah eu também pus pra processar alguns itens E coloquei alguns outros pra vender nesse dia Fui lá na Robin e adicionei a última modificação na minha casa E depois disso eu fui lá ver um outro atalho Que ela havia feito ali na área do lago mesmo Tirei o resto do dia pra completar aquela missão da pesca E às 20 horas eu terminei de completar ela E ganhei mais 1500 ouros Comecei o dia 285 coletando pela praia E dando um presentinho de aniversário pro Elliot Consegui sair de 5 pra 7 corações de amizade Numa tacada só E de volta em casa eu coletei as joias da cabana Coletei os covos E alguns queijos de qualidade de ouro Pra me colocar lá pra envelhecer Já aproveitei pra renovar esses barris da adega E fui lá na ilha pra completar a missão do Sr. Ki E eu já tô com mais de 100 gemas de novo E agora eu já não sei mais o que fazer com elas Porque não tinha nada de interessante pra comprar Já no dia 286 Continuei a missão de Papai Noel E fiz uma pequena timelapse Enquanto eu distribuía presentes pra todo mundo A última foi a Sandy E quando eu terminei de dar esses presentes Eu percebi que eu ainda não tinha o cartão do clube Por incrível que pareça no terceiro ano Eu ainda não consegui acessar o clube Ou seja, cassino Reparei alguns itens que eu sabia que eu ia precisar na missão E eu li de novo aquele recado secreto 22 Que é o que nos fala sobre esse segredo Então eu já fiz todas as etapas Como vocês podem ver nessa pequena timelapse Depois de fazer a última tarefa Voltei pra casa E agora sim eu consegui o cartão do clube Outro item que ficou na minha carteira definitivamente Mas um domingão se iniciou E eu decidi minerar nesse dia E mesmo que eu não precise Eu decidi fazer isso Separei algumas munições explosivas Bombas Escadarias, comidas e cafés Fui lá no deserto pra trocar algumas joias E já comecei a descer E eu só vou parar de descer com escada Quando eu chegar lá no andar 300 E vocês podem ver uma breve timelapse aí Às 7h40 eu cheguei no andar 100 Às 9h40 no 200 E às 11h10 eu finalmente cheguei lá no andar 300 Só na base da escada E esses itens aí que estão na minha segunda linha do inventário Foram só de baús que apareceram pelo caminho E agora eu vou mostrar uns trechos aí pra vocês Com os melhores momentos da minha mineração No dia 288 eu tava contemplando os expores da minha mineração de ontem E foi excelente Com essa mineração eu consegui reabastecer o meu estoque de fragmento prismático Já aproveitei pra arrumar meu inventário E derretei mais alguns ouros e completar o layout dos cristalários Consegui fazer mais 8 hoje Completei finalmente toda a cabana de cristalário E coloquei diamante nesses últimos cristalários que eu havia feito Depois eu desci pra coletar a cabana de jarras E já enchi tudo de novo com carambola e fruta antiga Depois eu coletei os 3 galinheiros E vieram centenas de ovos Porque fazia tempo que eu não passava por ali Já enchi todas as máquinas com eles Comecei o dia 289 Pegando uma missão de envio de plantas Do quadro de pedidos especiais E eu vou ter 20 dias pra completar ela Então tá tranquilo Também peguei uma missão de matar uma face Ih, confesso que eu esqueci dessa missão aí As 9 e meia da manhã Eu buguei a Robin pra fazer um novo galinheiro lá na fazenda E encerrei meu dia com essa timelapse Cortando todas as árvores do deserto E foi bonito de ver Comecei o dia 290 Esvaziando a casa pra fazer uma mega decoração Demorei o dia todo transportando as coisas pra fora Porque tinha muitos baús Só terminei de fazer esse transporte às 7 da noite E eu já nem lembrava mais onde tava a minha cama Mas depois de procurar um pouquinho Encontrei ela E dormi pra passar pro próximo dia e começar a decoração Antes de iniciar a gravação do dia 291 Eu separei os itens que eu ia usar em cada cômodo E depois eu fiz essa timelapse aí Mostrando pra vocês o início da minha decoração E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.